Música 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 De solteiro Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não me importo E sem ter espaço Pra caber nós dois Pode dizer Volta pra caminhar E deixe me apertar comigo Na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Nós quer me amar A mãe quer me amar Eu abro a minha vida Eu abro a minha vida Eu abro a minha vida Sentimento acabou A minha voz é que demor Já soube Eu vou Pra isso que eu digo Agora vem dizer Eu abro a minha vida Eu abro a minha vida Você tinha dança Na vida eu te sigo Desejo É amizzo Fala que eu te escuto Com o que eu te aqueço Na chora te protejo Tudo te procedo Eu abro a minha vida Eu abro a minha vida E como eu te aqueço Eu abro a minha vida Eu abro a minha vida Só pra você E você E você Música Música Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo rindo Eu sou amigo Entro no meu prato Com meu largar Doí o papo e o papo do ar Onde escondido Tem o coração Dois tu caminhos Não sei quem sabe Pode ser Mas não Quando tinha saído do nosso último show O nosso ônibus deu problema E a gente precisou mandar Toda a equipe De avião Cada um pra um lugar Pra poder chegar aqui Não tinha um voo juntos E a gente foi cada um pra um lugar Pra gente poder chegar aqui hoje Eu cheguei agora em a pouco Hoje eu fui minha maquiadora Minha cabeleireira Eu tô bonita hoje aqui? Ah, meu amor Vim só pra vida Mas eu falei Manu, eu vou chegar aí Aguenta aí que eu tô chegando Viu? Oi, Hera Oi Você é bonita até de máscara, minha amiga Você é linda Essa alma tá querendo rezar Não dá não, meu amor? Deixa eu saber o seguinte Foi aqui que pediram os baús do desejo? Esse é o baú Se eu desejo Eu não Não dá não, meu amor Não dá não, meu amor Quando ele diz que quer Que eu vou ficar Não dá não, meu amor 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 Se eu for por você Não dá não, meu amor Não dá não, meu amor Não dá não, meu amor Fábio Aqui, ó Olha o segundo assassino que você ia ver Vem cá, Lula Juntos aí no que foi E até depois de fim, viu? Gostei de nada Corre mais fina, gente Aqui funciona assim Meteu a cara, tem que vinte vezes A joelha aqui para ela E por favor que vocês trazem Não é realmente assim Eu amo a barata Porque vocês sempre sabem Que é a vida A gente vai ter que ir Eu venho por você pra elas E assim E assim E assim Eu vou embora de minhas da noite Vamos estirar de poder focar Parece um sorvete Toda a minha bunda Desce o meu melhor essa noite Por sobreviver Que não me colocou aqui no aberto Eu pensei 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 Eu quero é ver Eu pensei Eu pensei Música 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 Chega de mentiras Me levar os seus desejos Eu te quero mais de tudo Eu preciso é o seu beijo Eu te quero minha vida Pra você fazer o que Fizemos em mim Só quero o que? Só quero o que você me fez Diz Tudo que vivi Me deixei a paz Minha noção Vou te amar Diz Tu vai me encontrar Antes que você me te faça o que fez Já queixando o seu do que eu vi E vai ser Cada lado em meu dia Eu te quero mesmo Te querer Ficar mal Você Entenda Provar Que tudo em que nós Onde eu Onde eu Grita sempre Vagam E os seus Ardins Sou eu Onde eu Onde eu Onde eu Onde eu Vem a chave de jeito que tem de ti Eu sou o meu abraço e eu tenha que me lembrar Você é o meu dejo, meu dejo, meu dejo Me lembra muito, meu dejo, meu dejo Você é o teu rei de jovem, meu dejo, meu dejo Eu faço com certeza Eu não sei porque eu não vou citar Como eu sei que eu vou vou te ver, eu sei que não vou te sentir Como eu sei que não vou te ter vencer Pra ver o santo, meu rei com o seu 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 rei O que a gente tem desejado É só você e eu Não se pegamos com o mundo E ganhando todo o mundo E não fiz a vida Esse é o seu Quem gosta do seu desejo Obrigada Obrigada Obrigada